E hoje, nós rezaremos o salmo que diz assim, o Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, despeçou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e seus filhos para sempre. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Amém. Amigo irmão, amiga irmã, a paz do Senhor esteja com você. Ao celebrar a memória de Maria, a Igreja escolhe como salmo da liturgia o Cântico do Magnífico, o Cântico de Maria, que encontramos no Evangelho de Lucas. Todos os dias a Igreja o entoa na oração da tarde, que se chama Vésperas. Maria, depois de responder ao anjo Gabriel, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vai à casa de Isabel. Ao chegar lá, ela ouve a saudação de sua prima e abre sua boca para cantar os louvores de Deus, que olhou para a sua pequenez e a elegeu como mãe de seu filho amado. O Cântico de Maria tem semelhanças com o Cântico de Ana, mãe de Samuel, e se inspira em muitas passagens do Antigo Testamento. Lembremos que Maria, como mulher judia, conhece a história de seu povo e, sobretudo, crê na bondade do Senhor. O seu Cântico expressa, em primeiro lugar, a gratidão pessoal de ter sido escolhida como mãe do Senhor. Maria reconhece que Deus é misericordioso, que ele vê os pequenos, que seu poder se expressa nas maravilhas por ele realizadas, que santo é o seu nome. O Senhor se lembrou de mostrar a sua bondade. O Senhor se lembrou de mostrar a sua bondade. O Senhor se lembrou de mostrar a sua bondade. Depois de louvar a Deus por tudo o que ele fez em sua vida, Maria canta a bondade de Deus para com o seu povo Israel, desde a promessa feita a Abraão. O Senhor demonstra seu amor para aqueles que o respeitam e dispersa os orgulhosos. Podemos dizer, Ele tira a força dos orgulhosos e dos poderosos para exaltar os humildes. Assim, ele olhou para a pequenez de sua serva. Na humildade de seu lugar, Maria atesta em seu cântico que o Senhor sacia os famintos e despede os ricos sem nada. Sobre essas últimas palavras de Maria, Dom Helder Câmara, em seu poema Mariamma, alarga ainda mais o desejo de ver os pobres reintegrados aos direitos de viver com dignidade. Lembremos o seu poema. Mariamma, Senhora Nossa, Mãe querida, nem precisa ir tão longe como no teu hino, nem precisa que os ricos saiam de mãos vazias e os pobres de mãos cheias, nem pobre, nem rico. O sonho de Dom Helder é uma árdua tarefa para a sociedade brasileira, encontrar um caminho para superar as desigualdades que fazem poucos ricos cada vez mais ricos e muitos pobres cada vez mais pobres. O refrão O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade nos inspira a reconhecer a bondade do Senhor ao longo da história da salvação e, portanto, ao longo da história de nossa vida. Assim como Maria, que a nossa alma se engrandeça e se alegre no Senhor. Entuemos juntos o salmo retirado do livro de Lucas, capítulo 1. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade O Senhor se lembrou O Senhor se lembrou A minha alma engrandece ao Senhor Se alegrou o meu Espírito em Deus A minha alma engrandece ao Senhor meu Salvador O Senhor se lembrou O Senhor se lembrou De mostrar sua bondade O Senhor se lembrou O Senhor se lembrou Faça um convite para você Reveja sua história de vida Identifique as maravilhas de Deus em seus caminhos Cante os louvores de Deus como Maria cantou Vamos associar nossa voz à voz da Mãe de Jesus e de toda a Igreja para proclamar que o Senhor é poderoso e misericordioso Componha você também o seu magnífico E lembre-se de que tudo que você recebeu há de ser fonte de bem não apenas para você mas também para os irmãos e as irmãs O Senhor pleno de bondade e misericórdia abençoe você e sua família Jesus Cristo inspire sua vida segundo o mandamento do amor O Espírito santifique seu coração A bênção de Deus Pai Filho e Espírito Santo desça sobre você e sua família Amém Mãeuli do amor Mãe Amém Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto